E aí galera, tudo bem? Iremos agora para a nossa primeira aula de Química de Revisão do Anem. E o assunto abordado será o átomo. Primeiro, como é a constituição do átomo? O átomo é dividido em duas partes. O núcleo, onde tem um próton e neutro concentrado, e a eletrosfera, onde está localizado o elétron. O elétron é esse que orbita ao redor do núcleo. Sabemos que o próton tem carga positiva, o neutro tem carga nula, e o elétron tem carga negativa. É isso que faz o elétron girar ao redor do núcleo. Como ele é negativo, ele é atraído pelo próton nuclear. Por ser uma força eletrostática que atrai ele, e essa força eletrostática é definida pela seguinte relação, F igual a K vezes Q1 vezes Q2, sobre a distância ao quadrado. Q1 pode ser o próton e Q2 é o elétron. Então quem sabe? Quanto maior a quantidade de carga, maior essa força de atração. Porém, quanto maior a distância, menor essa força. A eletrosfera tem ao todo sete camadas. A camada K, L, M, N, O, P, Q. Temos aqui a quantidade de camadas ou níveis, e o número de máximo de elétrons por camada. A camada K, que é a primeira, pode ter no máximo dois elétrons. A L, que é a segunda, A 8. A M, 18. A NO, o mesmo valor, 32 por camada. A P, 18. E a Q, 2. Só que a camada pode ser dividida em subníveis. Temos aqui S, P, D e F. E cada camada é dividida por subníveis. Apesar de não cair o diagrama de Linus Pauli no Enem. É interessante eu falar um pouco dele, para entendermos um pouco melhor o assunto. Temos aqui os subníveis de cada camada. A camada K tem um subnível 1, S2. Já a camada L tem 2, S2, 2, P6. Reparem. Isso aqui é a quantidade de elétrons. 2 mais 6, 8. É o que pode caber nessa segunda camada. A camada N tem 18. Pode ter os subníveis 3, S2, 3, P6 e 3, D10. O 3 significa que ele é da terceira camada. Reparem que se eu contar aqui, 2 mais 6 mais 10 vai dar 18. É o que cabe na camada. Já a camada N, 4S2, 4P6, 4D10 e 4F14. Põe a B, tem T2. E assim a mesma coisa para O. A P, 6S2, 6P6 e 6D10. E a 7, a camada Q, 7S2. Que não cabe o máximo 2. E aqui temos o diagrama de Linus Pauli para fazer a distribuição eletrônica de um átomo qualquer. Exemplo. O Na2311. O que significa esse símbolo? Significa que a massa A desse átomo de sódio é de 23. O que significa a massa? Se eu pesar, colocar no balanço o átomo, praticamente, eu só vou conseguir pesar o próton e neutro. Porque elétron é mais energia do que massa. Então, esse 23 seria A, que seria o número de prótons, o número atômico Z, mais N, que é o número de neutros. E esse 11 é o número atômico. Z é o número atômico. E ele vai ter o todo 11 prótons. Quantos neutros tem? Só coloca na forma. A massa é 23. Z é 11. E vou calcular o valor de N. O 11 passa diminuindo. N é o quê? Tem 12 neutros. E aqui, eu vou querer agora fazer a distribuição eletrônica desse átomo. Quantas camadas tem? Vamos fazer pelo diagrama de Linus Pauli. Vamos começar primeiro por aqui, 1S2. Então, ele tem 11 prótons. O N é 11. Ele tem 11 prótons. Aqui é prótons. Mas, quando o átomo está em seu estado fundamental, prótons é igual a elétrons. Ele vai ter 11 elétrons. Vou ter que fazer a distribuição dos 11 elétrons dele. Começa pelo 1S2. Tem 2 elétrons. Para 11, falta 9. Passa para o 2S2. Contando aqui, já tem 4 elétrons. 2P6. E o próximo, 3S2. Mas, se eu colocar, vai ficar com 12. Só tem 11. Então, eu posso botar 3S1. Pronto. 1 significa a primeira camada. Na primeira camada, ele tem 2 elétrons. Na segunda, eu conto. 2S2, 2P6. Conta aqui. Esse 2 com esse 6. Vai estar 8. E 1 na última camada. O que acontece? Isso aqui, a minha camada de valência, que é a última camada, tem 1 elétron. E agora, vamos fazer a distribuição do bromo, que tem 35 prótons. Se tem 35 prótons, vai ter 35 elétrons. É isso que eu vou fazer. A distribuição eletrônica é dos elétrons. Vamos começar? 35. Fica 1S2, 2S2, 2P6. 3S2, 3P6, 4S2, 3D10. Vamos contar? Não sei até agora. Eu tenho 10, 20, 30. Depois do 3D10, vem por aqui o quê? O 4P5. Terminamos. Então, na primeira camada, que é 1, tem 2 elétrons. Na segunda, eu vou contar. 2 com 6 tem 8. Na terceira, vai ter 2 com 6 com 10, 18. Porque aqui, representa a camada que ele vai estar. Terceira camada, 18. E na minha quarta e última camada, que é a camada de valência, vai ter a quarta, 2 com 5, 7. Então, ele vai ter 4 camadas. Senão, que na última camada, a camada de valência, vai ter 7 elétrons. Aqui, eu trouxe o átomo de magnésio. Repare. Ele vai ter 3 camadas. Na primeira camada, tem 2. Na segunda camada, tem 8. Na última, tem 2. O que aconteceu aqui? Ele perdeu 2 elétrons na última camada. Isso aqui significa 2 mais. Lembre-se que elétron é carga negativa. Se eu perco ou ganho elétron, se eu perco elétron, eu fico com carga positiva. Se eu ganho elétron, eu fico com carga negativa. Íons positivos são chamados de cátions. Íons negativos são somados de ânions. Se cátion é positivo, cátion perdeu elétron. Se ânion é negativo, ânion ganha um elétron. Repare. O magnésio perdeu 2 elétrons, ficou com a carga mais 2. Vai perder sempre ou ganhar na última camada. Lembrando, nunca perde prótons. Que o próton, ele é no núcleo e ele é estático. Ele não tende o que a sair ou entrar em um átomo. Temos aqui o exemplo do ânion monovalente do bromo. Quer dizer que seria um ânion, ele ganha um elétron. Vai entrar o que? Na última camada. Lembre-se, perde ou ganha na última camada. Vamos fazer a distribuição do bromo que a gente já fez. Vai ficar 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6, 4s², 3d10 e o 4p5. Lembrando, menos 1 quer dizer que vai receber um elétron da sua camada mais externa, da quarta camada. E no caso vai receber do 4p5. Pagamos o 5 e acrescentando mais 1. Ficando 4p6. Ele está o que? Agora ele é um átomo completo. Ficando 2 na primeira camada, 8 na segunda, 18 na terceira e 8 na última camada. Aqui eu trago um modelo. Essa seta está apontando a energia para fora. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, quanto mais afastado o núcleo ativa no elétron, mais energia ele tem. Vamos lembrar da relação de energia cinética? Energia cinética é a mv² sobre 2. Quer dizer, quanto maior a velocidade, maior a energia cinética. Justamente, a energia cinética é a energia da velocidade. E a velocidade, se esse movimento for um movimento circular, vai ficar 2πr sobre o período, que é o tempo de uma volta. Ou velocidade é 2πr vezes frequência. O que eu quero dizer com isso? Repare, quanto maior o raio, maior a velocidade. Ou seja, quanto mais externo tiver esse elétron, maior a velocidade dele, mais energia cinética vai ter. Então, se um átomo está na camada L, em óbito na camada L, e eu excito ele dando energia, qual a tendência dele? A tendência dele é se deslocar para uma camada mais externa. E se um átomo está na N, e ele tende a retornar para uma mais interna, ele tende a perder energia. Então, se um átomo está na camada mais interna, que eu excito ele, dou mais energia a ele, ele pula para uma camada mais externa. E o contrário, quando ele retorna para uma camada mais interna, ele perde energia. Mas de que forma ele perde essa energia? Ele perde essa energia na forma de luz. Então, ele emite luz. E cada átomo vai emitir uma luz de forma diferente. Então, o átomo de sódio, o Na, é diferente do átomo Na+, do cátion do Na. O magnésio. O magnésio, o flúor, cada átomo emite uma luz diferente. Por causa desse fenômeno, quando eu excito o elétron, ele pula para mais energética. Mas quando ele retorna, ele emite luz. E lembrando que cada átomo vai emitir luz em uma frequência determinada. Então, hoje em dia, é muito fácil reconhecer um átomo em uma amostra. Basta excitar ele, ele vai emitir uma luz. Pelo estudo da frequência de luz que ele emitiu, podemos identificar. E aqui eu trago o exemplo de uma lâmpada. Dentro dessa lâmpada, tem o mercúrio na sua forma de vapor. E aqui, ó, vai entrar corrente elétrica. Entra para um lado, sai pelo outro, passando pelo circuito e excitando o quê? O átomo. Ao excitar os elétrons do átomo, esses elétrons pulam para a camada mais externa e retornam. E ao retornar, vão emitir luz. Que esse efeito fotoelétrico, os efeitos da lâmpada, fluorescente, fosforescente e até incandescente, é pela excitação do elétron. Ele recebe energia, pula para a camada mais externa. Só que essa corrente, ela é alternada lá. Traz energia, vai embora a energia. E quando ele retorna, ele emite luz. Nesse caso, uma luz visível. Apesar de não ser importante o estudo da distribuição eletrônica de Linus Pauli para o Enem, é interessante entender essa distribuição. Quando a gente vai fazer a distribuição, a gente vai ver isso melhor em tabela periódica. A camada de valência dos elementos das famílias 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A vai ser com padrão. Família 1A tem um elétron na sua última camada. Família 2A tem dois elétrons na sua última camada. Família 3A tem três. A 4A tem quatro. A 5A tem cinco. A 6A vai ter seis. A 7A vai ter sete. Lembrando, família A é reconhecida como alcalinos. 2A, alcalinos terrosos. 6A, calcogênio. E 7A, halogênio. Todo elemento da família 1A vai terminar com S1. Se for na primeira camada, 1S1. Se for na segunda camada, 2S1. E na família 2A termina com S2. Na família 3A o padrão é S2P1. Na 4A, S2P2. Na 5A, S2P3. Na 6A, S2P4. E na 7A, S2P5. Grave. Que daqui a pouco a gente vai fazer uma questão do Enem. Que precisou desses conceitos. Na nossa primeira questão temos. O cálcio metal de baixa dureza, maleável, dúptil. Bastante reativo em contato com o oxigênio. Sobre o elemento químico cálcio, Z20. É incorreto afirmar-se. Há oito elétrons na sua camada de valência. Como faz a distribuição? Tem que lembrar de nos paulo. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 e 4S2. Na primeira camada tem 2. Na segunda vai ter 8. Na terceira vai ter 8. E na quarta vai ter 2. Então, qual é correta? A primeira. Há oito elétrons na sua camada de valência. Falso. E a letra B. Para o átomo em seu estado fundamental, seus elétrons estão distribuídos em quatro camadas. Verdade. Se há 20 nêutrons no núcleo desse átomo, seu número de massa é igual a 40. Lembrando que massa é prótons mais nêutrons. Se ele já tem 20 de prótons, vai com mais 20 de nêutrons somando, vai ter a massa 40. O cálcio é um metal alcalino terroso, certo? A gente vai estudar melhor na tabela. O cálcio é a fulmia 2A. Então, ele é alcalino terroso. E a distribuição eletrônica do cátion, Ca2+, quer dizer que perdeu 2 elétrons. Ele vai perder 2 elétrons, então ele perde na última camada. Vai estar certo. Fica na resposta a letra A, a única incorreta. E as três próximas questões vão ser questões da linha. Um fato corriqueiro a se cozinhar arroz é o derramamento de parte da água de cozimento para a chama azul do fogo, mudando para a chama amarela. Essa mudança de cor pode suscitar interpretações diversas, relacionadas às substâncias presentes na água de cozimento, além do sal de cozinha. Nela se encontram carboidratos, proteínas e sais minerais. Cientificamente, sabe que essa mudança de cor da chama ocorre pela... Essa emissão de luz é pelo quê? É pela excitação do elétron. E quando ele retorna, ele emite o quê? Energia na forma de luz, que são as emissões dos fótons. Então, a letra B. A letra A está falsa. A reação do gás de cozinha com sal, volatilizando o gás cloro. Falso. A letra C. Produção de derivado amarelo pela reação com carboidrato. Falso. Reação do gás de cozinha com a água formando gás de argênio. Falso. Excitação das moléculas de proteína com formação de amarelo. Não. Falso. A letra B é o resultado. Emissão de fósforos pelo sódio, excitado por causa da chama. Um teste de laboratório permite identificar alguns cátios metálicos ao introduzir uma pequena quantidade de material de interesse em uma chama de bico de Busser, para em seguida observar a cor da luz emitida. A cor observada é proveniente da emissão de erradição atomagnética ao ocorrer a... Quando é que emite luz? Isso quer dizer que ele está na mais externa com mais energia. Quando ele retorna para a interna, ele emite o que? Luz. Ele vai perder energia na forma de luz. Seria a letra D. Transição eletrônica de um nível mais externo para outro mais interno na eletrosfera atômica. Não seria nada com mudança de fase, com combustão, com admissão de energia cinética do elétron. Não é na mesma órbita. Não é na mesma órbita. É da mais externa para a mais interna. E a letra E. Promoção dos elétrons que se encontram no estado fundamental. Não é falso. Quer dizer que esse elétron está no mais externo. Quando ele retorna para o interno, ele emite luz. Chegamos agora na última questão da aula de hoje. O que eu quero de vocês? Assista com maior atenção essa nossa abedrola. Parando aqui. Vai lá no nosso espaço virtual. Pega a lista para fazer exercício. Tudo bem? Lembre. Nossos exercícios são exercícios sempre invocados no Enem. Sabe que esse é o meu trabalho. Sabe que esse é o meu objetivo. Destinchar a prova para vocês. Vou deixar falar e fazer a questão. Por ter camada de valência completa, alta energia de ionização e afinidade eletrônica praticamente nula, considerou-se por muito tempo que os gases nobres não formariam compostos químicos. Porém, em 1962, foi realizada com sucesso a reação entre o xenônio, camada de valência 5S2, 5P6 e o hexafluoreto de platina. E, desde então, mais compostos novos de gás nobre vêm sendo sintetizados. Tais compostos demonstram que não se pode aceitar acriticamente a regra do arquiteto, na qual se considera que, numa ligação química, os átomos tendem a adquirir estabilidade, assumindo a configuração eletrônica de gás nobre. Neles compostos conhecidos, um dos mais estáveis é o difluoreto de xenônio, no qual dois átomos do halogênio-fluor, camada de valência 2S2 e 2P6, se ligam covalentemente ao átomo de gás nobre, para ficarem com 8 elétrons de valência. Ao se escrever a fórmula de Lewis do composto de xenônio citado, quantos elétrons na camada de valência haverá no átomo do gás nobre? Olha só, essa questão a gente vai entender melhor, eu vou fazer de novo quando chegar em ligações químicas. O que eu sei da família dos gás nobres? Eles vão ter 8 elétrons da sua última camada. E ao fazer a ligação, é o xenônio com o fluoreto, F2. Repare, ele tinha 8, faz duas ligações com o fluoro, vão ganhar mais 12, vão ficar com 10 elétrons. Tudo certo? Essa é uma questão voltada para ligações químicas. Mas como a gente fala um pouquinho da camada de valência da distribuição eletrônica, trouxe aqui essa questão para lembrar, apesar do diagrama de Lênios Pauli não ser importante para mim, é muito importante lembrar o padrãozinho da distribuição da camada de valência em cada família. Tudo certo? Pronto. Chegamos assim ao fim da nossa aula de hoje. Vai lá fazer a lista e vamos focar nessa prova.